Bota, 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 bota Esses caras veio de outro planeta, aterrissaram em Recife Ela bola um beck dentro da Minso, seu bicho Nós só bebemos whisky, ela é na carreira do pó Vem pra camara, si, vida, xereca por menor Isso bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu bem Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O peito alongado, o cabelinho colorido Hoy, ele quer sair comigo, vou sair comigo O peito na cintura e o cabelinho colorido Ele é bandido, bandido, bandido Passa o pau na chorta dela Pola, bota Passa o pau na chorta dela Pola, bota Passa o pau na chorta dela Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé Bota, 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 bota Esses caras verde do planeta aterrissaram em Recife Ela bala um beck dentro da mente, seu bicho Nós só bebemos whisky lá na carreira do pó Vem pra camara, jib da xereca por menor Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O peito alongado, cabelinho colorido Foi ele quer sair comigo, quer sair comigo O peito na cintura e o cabelinho colorido Ele é bandido, 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 bandido Ele é bandido, 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 bandido Ele é bandido, bandido, bandido Ele é bandido, bandido, bandido Ele é bandido, bandido, bandido Passa o pau na chota dela Bota, bota, bota Passa o pau na chota dela Bota, bota Passa o pau na chota dela Bota, bota Passa o pau na chota dela Bota, 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 bota que eu vou sarrar no seu pé Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu bem Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu bem